Esse é o quinto episódio da nossa série de 100 dias, e hoje eu vou correr atrás de muitos modos. Então antes que o vídeo comece, eu duvido que você clique no gostei. O vídeo vai começar em 3, 2, 1. E aí, deixou o gostei? Comenta aí pra mim saber. Noite do dia 22, mano. E tá na hora da gente dormir pra irmos pro dia 23. Então uma boa noite a todos. Bom, já levantamos e agora estamos no dia 23. E mano, hoje eu tô com o objetivo de fazer muitos modos. Simplesmente eu quero tentar fazer vários e vários modos, como por exemplo, Byakugans, Tenseigan, e muitas outras coisas que a gente ainda não fez. Então eu vou começar já fazendo aqui o modo Sempô do Hashirama. Tá, pra isso eu preciso de Mokuton e Chakra Natural. Pra fazer o Mokuton é Suiton e Doton, beleza. Então vamos pegar Chakra, fragmento de Suiton e alguns fragmentos de Doton. Pronto. Agora é só a gente craftar aqui os nossos Doton e os nossos Suiton pra podermos fazer os Mokutons. Mas aí eu me lasquei, né mano? Porque eu percebi agora que eu não tenho Chakra. Eu tenho muito Giga Chakra, muito Hiper Chakra, mas Chakra em si eu não tenho. Então eu vou comprar alguns utilizando TP, mano, que eu acho que é melhor. Vamos nessa, vamos usar esses TP aqui pra gente conseguir muitos Chakras e poder craftar certinho todos os modos. Tá, já estou com 3, quase 4, na verdade já estou com 4 mil de TP e ainda estou pegando um pouquinho mais com esses últimos pergaminhos. E agora, mano, o negócio vai ser só comprar Chakra. Então vamos aqui na nossa loja e gastar todo esse TP que a gente conseguiu em Chakra. Perfeito, mano. 60 Chakras. Agora a gente consegue craftar aqui os 4 Mokutons que precisamos e podemos finalmente fazer o nosso Sempô do Hashirama. Vou deixar aqui o meu Barion da Kurama e agora eu vou testar aqui esse Sempô. Ó, 6 de ataque e 20 de vida. Não é lá dos melhores, mas eu acho que dá pra me evoluir ele. Ó, Sempô, Hashirama na fase dragão. Vamos ver. 7 de ataque, 28 de vida. E resistência 4, tá bom. Tá, não é dos melhores modos, mas ele é bem bacana. Então vou deixar ele guardado bem aqui, ó, junto com o nosso Barion da Kurama corrompida. Vou fazer aqui também alguns frutos de Chakra porque eu estou passando muita necessidade com Chakra, mano. Muita mesmo. Então, agora eu aumentei um pouquinho o meu Chakra e a gente pode carregar até uns 200 de Chakra, se eu não me engano. Isso mesmo, 200 de Chakra. E o próximo modo que eu quero fazer vai ser os Karmas, mano. Porque eu não tenho nenhum Karma até agora, eu não fiz nenhum. Então eu acho que seria interessante. Pra começar, vou pegar aqui o meu Byakugan. Aliás, eu já tenho um Karma aqui avançado. Será que dá pra mim craftar alguma coisa com ele? Olha só, dá pra mim fazer o modo do Borushiki, mano. Dá pra mim fazer também o Karma do Poder Total. Isso aqui é interessante, hein. E além de interessante, é fácil de fazer, mano. Se eu pegar aqui, ó, alguns Ultra Chakras... Nossa, o problema é que eu não vou ter Chakra suficiente pra fazer. Preciso de Chakra natural, mano. Eu só tenho um. Bom, vou tentar conseguir Chakra natural, então, né. Eu poderia até spawnar os Narutos, mas... Mas eu não tenho Chakra de Kurama, então não tem nem como invocar. Bom, mano, eu tava aqui pensando o que eu poderia fazer, já que eu não tenho Mantos da Kurama. E eu tive uma ideia. Eu vou ter que fazer a maneira antiga, mano. Vou ter que derrotar aqui Orochimarus e Jiraias pra gente conseguir um monte de Chakra natural. Vai ser o único jeito, mano. Porque sem o Manto da Kurama não vai dar certo. E uma outra coisa que eu tava pensando também é que todos os modos que eu vou querer fazer... Vão precisar de itens como, por exemplo, o Chakra natural, que eu não tenho nenhum. Então eu acho que já é bom eu farmar ele um pouquinho, pegar bastante. Pra depois a gente não ter mais problemas com isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou ficar derrotando Jiraiya e Orochimaru até conseguir bastante Chakra natural. E aí eu volto pra casa. Ó, tem aqui o Invocador de Bijus. Por mais que eu derrote a Kurama, eu acho que ele não vai dropar o Manto da Kurama e sim o MK2. Mas vamos testar. Vamos derrotar aqui a Kurama. E é, ele dropa o MK2 direto, mano. Aí nem vale a pena pra mim, porque aí não dá pra me spawnar o Naruto. Precisa arranjar alguma maneira de conseguir o Manto da Kurama. Só não sei tudo. Já tá de noite e agora eu já tenho tudo que eu preciso. Pelo menos eu acho. Peguei bastante Chakra natural e alguns outros itens também. E eu vou tirar aquela sonequinha pra gente ir pro próximo dia logo de uma vez. Bom, já acordamos aqui. E agora a gente pode tentar ver de fazer aqueles Ultra Chakras que eu queria. Aliás, se eu não me engano, eu precisava de um só e do Karma. E também de DNA Otsukisuki. Então eu vou pegar aqui os DNAs. E agora a gente pode craftar o Karma do Poder Total. Bom, esse Karma aqui, eu acho que ele é mais forte do que os outros modos que eu tinha feito. Vamos ver. 14 de ataque e 46 de vida. É, ele não é tão forte na verdade. Eu esperava um pouco mais. Bom, de qualquer maneira, eu vou parar de craftar aqui agora os modos. Porque uma coisa que eu venho prometendo pra vocês há muito tempo que eu ia fazer. E que até hoje eu não fiz. É o telhado da minha casa. Então eu vou fazer essa parada hoje. E pra mim fazer o telhado da minha casa, eu vou aqui nessa floresta e vou pegar madeira aqui em tudo, mano. Porque aqui tem muita árvore, então tá de boa de pegar as madeiras daqui. Vou quebrar de cima que fica mais fácil. Cara, consegui aqui 43 madeiras brutas. Eu acho que já dá pra gente fazer o telhado da nossa casa com isso. E o que eu vou fazer vai ser basicamente transformar tudo isso aqui em bloco. E vou começar a fechar aqui em cima, né, mano. Vou fazer um telhado bem básico, na verdade. Porque simplesmente eu só quero ter um telhado na minha casa. Então eu vou fazer rodeando aqui mesmo. Vou fazer uma casa circular. Tá ficando maneiro assim mesmo. E vambora, vamos terminar nosso telhadão aqui. Ó, aqui em cima já tá feito. E vamos ver como é que vai ficar? Ah, até que vai ficar legal, mano. Não vai ficar tão feio. Só pra deixar mais maneiro, eu poderia tentar fazer assim, ó. Uma camadinha assim pra cima, tá ligado? Acho que fica bacana. Pronto, ficou mais ou menos assim. É, até que ficou bem legal. Eu gostei, na verdade. Agora basicamente é só eu fechar aqui o telhado. Que nossa casa finalmente vai tá concluída. E agora eu vou parar de entrar por cima da casa e vou começar a entrar pela porta. Que é o certo a se fazer, né, mano. E olha só, a nossa madeira deu certinho pra terminar o nosso telhado. Sobrou até um pouquinho ainda. Mas ficou assim a nossa casa. Cara, ficou bacana. Eu gostei, sinceramente. Eu achei ela bem bonitinha. E agora finalmente temos uma casa, mano. Uma casa com teto, chão e parede. Isso é muito legal. E eu vou aproveitar que eu acabei de fazer o teto aqui da nossa casa. E eu vou ir lá no cantinho dos inscritos. Porque tá na hora do cantinho dos inscritos. O primeiro inscrito é o Enzo Uchiha. Ele falou que tem a Kurama Dourada. E treina com o sábio dos seis caminhos pra ativar o seu modo Rikudou. O próximo inscrito é o Cleberson Uchiha de 11 anos. Ele falou que tem a biju de 10 caudas e treina com o Sasuke pra conseguir aprender o Suzano perfeito. O próximo inscrito é o Ezequiel Uchiha de 12 anos. Ele falou que tem todas as bijus e treina pra conseguir o seu modo Deus Universal Dourado perfeito. E o último inscrito de hoje é o Brian Zumaki de 11 anos. Ele falou que ele é do clã Zumaki, que ele treina com o Hagoromo e tem a biju de 9 caudas. Além disso, ele tem o Rinegan Supremo e também o modo Barion da Kurama. Bom, esses aqui foram os inscritos que entraram hoje no nosso cantinho dos inscritos. E eu só queria lembrar vocês que se você quiser fazer parte desse cantinho dos inscritos, é só você deixar o like no vídeo, comentar o seu nome, o seu clã e a sua idade. Que assim eu seleciono alguns de vocês pra fazerem parte. Bom, no mais é isso aí, galera. Esses foram os inscritos que entraram no nosso cantinho dos inscritos. E olha só, tá anoitecendo, eu nem reparei. Mas, vamos aproveitar que tá anoitecendo e daqui a pouquinho já tirar aquele soninho. Só antes eu preciso fazer uma coisa que eu tô reparando aqui, ó, que tá faltando na nossa casa. Que no caso, eu tô querendo dizer umas tochas, né, mano? Eu não tô enxergando é nada aqui. Então eu vou colocar uma tocha aqui em cima, uma outra aqui, umas duas aqui, aqui, aqui e aqui na nossa entrada. Pronto, perfeito. Agora sim a nossa casa tá bem iluminada e já dá pra gente tirar mais uma sonequinha. Partiu pra mais um dia aqui no nosso Sobrevendo 100 Dias. Pra ser honesto, eu tô bem feliz aqui com o resultado da nossa casa, mano. Ela ficou bem bonitinha, eu gostei mesmo. E agora, eu acho que eu posso continuar fazendo os modos que a gente tava fazendo. Só que eu vou parar de fazer esses modos aleatórios, como por exemplo... Como por exemplo esse ceninho aqui, que eu gostei dele nesse local. Ficou parecendo tipo uma estátua. E também o Karma. Eu vou começar a fazer modos que realmente vão me ajudar mais pra frente. Que no caso, são esses aqui. Karma do Boruto, Karma do Kawaki, Rinegans Coloridos, Jogan, nível 6 e Barion da Jiu. Bom, eu vou separar tudo certinho. Porque o meu objetivo, de qualquer forma, vai ser conseguir fazer esse Deus Otsutsuki perfeito. E pra isso, eu preciso de 7 daquele Escolha Sua Forma. Fora um que eu vou precisar pra cá. Então eu preciso de 8. Então, vamos lá. 8 modos de cada um desses. Vou começar já separando aqui, alguns frutos de Chakra pra mim. Porque eu acho bom eu aumentar o meu Chakra. Mas não era nem esse aqui o meu objetivo mesmo. Eu na verdade queria fazer aqui alguns Ultra Chakras. Porque a gente precisa dele pro Craft do Escolha Sua Forma. Então, vamos deixar separado aqui 8 Ultra Chakras em algum baú. Que vai ser esse aqui do lado da nossa porta. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Fora isso, pra fazer o Escolha Sua Forma, eu preciso de 8 Giga Chakras também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Preciso dos Karmas. Que pra fazer cada um desses Karmas, o que que eu preciso, mano? Ó, do Boruto eu preciso do Jogan. E o do Kawaki eu preciso do Byakugan dourado. De qualquer maneira, então, eu vou precisar de bastante desses Byakugans aqui, né? E uma coisa que eu poderia fazer pra conseguir bastante Byakugan era girar Spin. Eu acho que é a melhor opção. Aproveitar que eu tenho bastante TP, né? Eu posso comprar bastante Spins e assim girá-los e conseguir muitos Byakugans. Tô com 2.200 de TP. Eu acho que já é o suficiente. Tá, só deixa eu achar minha loja Shinobi agora. Achei. Então, vamos comprar aqui vários Spins, mano. Comprei aqui 90 Spins. Agora dá pra eu conseguir muitos Byakugans. Vou fazer aqui alguns baús, porque eu tenho certeza que vai vir modo a mais. E vou pegar aqui o meu menu Shinobi, que no caso é onde eu vou girar os Spins. Tá, eu vou girar Spin aqui fora, mano. Porque é melhor. Então, vamos lá. Vamos começar a girar até meu inventário lotar e começar a dropar os modos. E gira, 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 gira. Vamos ver quantos modos... Aí, ó. Começou a dropar. Meu Deus. Tá, vamos ver quantos modos que a gente não pegou de Byakugans. Muitos. A gente só pegou 4 Byakugans, mano. Mas já é alguma coisa. Já ajuda. Vamos continuar girando aqui, que a gente tem mais 50 Spins ainda. Pronto. Guarda tudo no baú de novo. E já temos aqui 8 Byakugans. Tá, já conseguimos os nossos primeiros 8. Aliás, tem mais um aqui. 9. Pra fazer os 2 Karmas, eu vou precisar de 16 Byakugans. Então, vamos continuar pegando. Literalmente, meu inventário lotou. Acabou os Spins e a gente só conseguiu 10 Byakugans. Faltam 6. Então, o jeito vai ser girar mais alguns Spins pra mim conseguir esses últimos 6 que eu preciso. Vamos lá. Comprei aqui Spins. Boa. Comprei 90. E vamos girar aqui de novo. Só que eu tinha esquecido que meu inventário tava cheio, mano. Preciso pegar mais baús. Pronto. Agora sim. Vamos continuar girando nossos Spins. Vamos tentar aqui pegar os últimos Byakugans que a gente quer. E vamos embora, mano. Deixa eu ver quantos que a gente já tem, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já temos 12. Falta muito pouco, mano. Muito, muito pouco mesmo. Acho que conseguimos, aliás. Ah, não. Falta 1, mano. Tá faltando literalmente 1. Só que acabou de novo o meu espaço no inventário. Então, eu preciso pegar mais um pouquinho de baú aqui pra gente. Deixa eu quebrar essa árvore. Trafita aqui o baú. GG. Agora coloca aqui e joga os itens pra dentro. Girar aqui mais alguns Spins. E acho que já conseguimos. Boa, mano. Finalmente, 16 Byakugans no nosso inventário. Com isso, eu posso pegar aqui alguns Giga Chakras. Começar a ativar todos eles. E agora, meu próximo objetivo vai ser transformar todos em Otsutsuki. Pra isso, eu preciso de muito DNA Otsutsuki. Coisa que eu acho que eu não tenho. Eu só tenho 5, mano. A parada vai ser eu tentar encontrar algum Hagoromo e derrotá-lo. Agora, aonde eu vou achar Hagoromo é a minha dúvida. Cara, eu tava caçando alguns Hagoromos. Só que anoiteceu. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir. E depois eu vou voltar pra nossa caçada dos Hagoromos. Pra conseguir Chakra Otsutsuki. Chakra não. DNA Otsutsuki. Falei errado. Bom, acordamos. Agora vamos embora atrás de Hagoromo. Cara, eu andei um pouquinho pra longe. Mas eu acabei de conseguir encontrar 2 Hagoromos. Mas, vamos lá. Vamos derrotar eles usando minha espada de pilhagem. Porque eu quero muito DNA Otsutsuki. Vai, derrota esse aqui primeiro. Já foi um. Boa. Agora eu só preciso derrotar esse outro aqui. E toma com a minha espada de pilhagem. E GG, mano. Conseguimos derrotar aqui os 2 Hagoromos. E isso aqui já vai ajudar muita gente, cara. E agora sim a gente deve ter Chakra Otsutsuki. E já dá pra gente craftar os Beacugas. Bom, só que eu não faço ideia de onde eu tô. Então eu vou tentar voltar pra casa da maneira antiga. Que no caso é simplesmente deixando alguém me derrotar. Então faz favor aí o seu Nukenenzinho. E fui derrotado. Boa. Cheguei em casa. Agora sim a gente pode craftar os Beacugas Otsutsukis. Beleza. Craftar tudo aqui de Otsutsuki. Tudo, tudo, tudo mesmo. E agora eu preciso fazer alguns virarem dourado. Alguns não. Especificamente 8. E 8 virarem Jogans também. Pra gente conseguir tudo que a gente precisa. Olha só. 8 Karmas do Boruto. Sendo craftados com sucesso. E 8 Karmas do Kawaki. Também sendo craftados com sucesso. Bom, tá tudo aqui no nosso inventário. Conseguimos todos os Karmas que precisávamos. E agora eu vou colocar tudo dentro desse baú. Porque finalmente conseguimos todos que precisávamos. Bom, com isso ficamos um passo mais próximo de conseguir o Deus Otsutsuki, né? Que no caso eu preciso de muitos mais itens pra conseguir fazer ele. Só que a gente já tem aqui o Ultra Chakra. Já tem o Giga Chakra. E já tem os Karmas agora. O próximo modo que eu acho que seria interessante de eu fazer. Seria esse Baryon da Jube. Que não é lá tão difícil de conseguir. O problema mesmo seria só invocar a Jube. Mas que eu posso adiantar o meu processo aqui. Derrotando por exemplo aqui um Naruto modo Baryon. Porque se eu não me engano. Ele dropa o Baryon da Kurama. E o resto dos Baryons é bem fácil de fazer. Só o Baryon da Kurama que é mais chatinho. Então, vamos tentar derrotar aqui. Esse Baryon da Kurama aqui. Meu Deus. Esse Naruto modo Baryon aqui ele é forte, mano. Esse que é o problema dele. Ele é bem, bem forte. Tá, calma aí. Mas eu acho que eu dou conta. Reativando o modo eu acho que eu dou conta. Meu Deus, só que ele é muito rápido também. Ô cara, não é pra você entrar nas cavernas não. É pra gente brigar aqui. Ai, meu Deus, ele me derrotou. Tá, vou voltar lá e tentar derrotar ele de novo. Porque vale a pena, cara. Se ele me dropar o Baryon dele. Já facilita muito pra gente. Então eu vou tentar derrotar ele lá, mano. Calma, ele tá aqui dentro desse buraco se eu não me engano. Boa. Vamos, 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 vamos. Olha, ele já tá menos da metade da vida. Tá, foge, 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 foge. Reativo o modo. E vamos pra cima de novo. Toma Naruto, toma Naruto. Toma, toma, toma. Quando eu tiver com 60 de vida eu saio correndo. Desativo e ativo o modo. Boa. Dá um tapa nele. E agora capilhagem. GG, mano. Olha isso aqui. Eu ganhei um monte de item. Baryon Kurama. Use em caso de emergência. O que é isso aqui? Deixa eu ativar essa parada. Ô, é um Baryon diferente. Baryon Kurama poder total. Só que ele não pode ser retirado. Ele não pode ser removido. Bom, ainda bem que eu tenho aqui um Deus Shinobi pra burlar esse sistema. E tá lá. Ganhamos até um Rasengan do Baryon. Caraca, ele dá 50 de dano. Só que ele não dropou o Baryon que eu queria. Isso foi meio triste, mas tudo bem. Bom, tô voltando aqui pra casa agora. E já tá anoitecendo de novo. O sol, ele tá descendo ali. Então eu vou aproveitar pra tirar aquela sonequinha. Partiu pra mais um dia, né, mano? E vamos embora. Bom, acordamos. E agora, como eu não consegui o Baryon da Kurama daquela forma. A gente vai ter que começar a correr atrás do Baryon da forma normal que é craftando. Mas deixa eu dar uma olhada aqui nos meus baús. Pra ver se eu tenho alguma coisa da Jube largada em algum lugar. Ó, tem aqui uns MK fase 2 da Jube. Será que eu consigo evoluir eles pro Baryon? Já seria um adianto, né? Ó, vamos fazer aqui todos virarem modos Jube. E agora pro Baryon eu só preciso de Ultra Chakra. Ai, mas Ultra Chakra eu não tenho agora, mano. Preciso de mais Chakra natural. Bom, pelo menos conseguimos aqui 4 modos Jube que a gente pode evoluir eles pro Baryon logo menos. Bom, meu objetivo é simples. Eu tenho que conseguir 8 modos Baryon, 8 renegances coloridos lá. E também 8 desses Jogans. E depois disso, a gente finalmente vai ter o modo que eu tanto quero. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo de 100 dias, clica no gostei e se inscreve no canal. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.